Música Fala galera, tudo bom? Sexta-feira dia 12 Vou ensinar vocês como concorrer a caneca aqui de desenhando com o Thiago Olha, tá aqui a caneca, do jeitinho que ela chegou, toda embalada Então eu vou abrir aqui agora pra eu mostrar pra vocês esta caneca super incrível, super legal Que eu mandei fazer aqui sobre o nosso canal Desenhando com o Thiago, tá bom? Então, você aí que é fã de desenho, você que gostaria de ter um local aí Seja lá pra beber um café, beber algum toddy, alguma coisa E também você pode usar, assim como eu, pra guardar o material dentro, tá? Eu guardo aqui minhas canetas, minhas canetinhas e meu lápis de cor, tá? Então, vamos abrir aqui, ó, veio toda embaladinha Vamos abrir aqui pra gente poder ver, conferir o que vocês tem que fazer pra ganhar Primeiro, assista aos vídeos, é claro, continue assistindo todos os vídeos aqui do canal Que é uma maneira de você poder concorrer, tá? Ó, vamos aqui desenhando Aqui, ó lá, YouTube, inscreva-se, legal E do outro lado, o logo aqui do canal Desenhando com o Thiago Toda branquinha, toda bonitinha De um tamanho bem legal também Cabe aqui 30 canetinhas, tranquilo Minhas canetinhas estão numa dessas daqui, tá? Canetinha, lápis de cor, caneta, o material que você quiser guardar Dá pra guardar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Segundo passo é comentar nos vídeos Então você tem que assistir o vídeo Você tem que comentar nos vídeos Deixa lá o comentário que você quiser, tá? Só basta comentar que você já vai estar concorrendo Assista Comente E a última coisa que você vai ter que fazer É o quê? Ah, vocês vão ter também que curtir os vídeos É claro, né? Você que já sempre assiste, ó Então vamos lá Assista, comente e curta Se você fizer esses três passinhos Você já vai estar concorrendo aqui à caneca, tá? Então no último dia do mês, agora de junho Eu vou sortear todo mundo que comentou E todo mundo que curtiu os vídeos, tá bom? Então é isso, valeu Muito obrigado, boa sorte aí pra todo mundo No fim do mês, eu venho mostrar pra vocês aqui O prêmio de quem ganhou, tá? Um grande abraço e tchau, tchau Valeu, pessoal